Olá! Agora vamos iniciar nossa aulinha de inglês. O tema de hoje é family. O que é family? Família. Família, em inglês quer dizer family. Family, daddy, papai, mommy, mamãe, brother, irmão, sister, irmã e baby, o bebê. Família. Agora para apresentar a famílinha para vocês, vamos cantar uma canção bem bacana que eu sei que vocês adoram. Todo mundo cantando quantia, tá? Com leitinho. Amém. 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 Muito bem! Agora vocês conheciam os membros da família em inglês. Essa é a família. Agora, deixa eu tirar os dedinhos. Vai apresentar uma tarefinha bem linda para você fazer com a sua família, tá? A tarefinha da página 27. É essa tarefinha aqui. My family. Ah, mas o que é para fazer, tia? Você vai colar uma gravura bem linda da sua família. Essa é a tarefinha. Agora, depois da tarefinha de inglês, como a tia já explicou, todos os dias dessa semana vai uma atividade sobre o dia das mães. Porque essa semana é a semana que nós tiramos para homenagear as suas mamãezinhas. Essa atividade é um cartão. Um cartão bem linda lindo que você vai preparar para a sua mamãe, certo? Você vai pedir um adulto para ajudar você a recortar os pontinhos. Recorta todo o ponto de lado, recorta o cartãozinho. Depois, o que é para fazer? Dobre ao meio. Quando dobrar ao meio, dentro do cartão, você vai fazer um lindo retrato da sua mamãe. Vamos fazer? O chão, faz a mamãe bem linda, pode fazer flores, o céu, o que você quiser fazer para enfeitar o cartão da sua mãe. Pintar bem linda e depois vai presentear a sua mãe com esse lindo cartão, certo? Eu tenho certeza que ela vai amar. Beijo, meus amores. Essa foi mais uma olhinha. Preparamos para vocês. Tchau.